E tem um fator que é extremamente importante, extremamente importante para se manter condições de produzir orgânico que às vezes vai em uma área, é o manejo. Então, não adianta você plantar a sua agrofloresta e não dar o manejo adequado. E não fazer o manejo adequado. Por quê? Porque é justamente o manejo que vai dar condições para que ela possa prosseguir produzindo em abundância. Então, muitas pessoas... Aquela questão da cópia, né? A pessoa não entende os processos, quer copiar sem saber, e aí faz coisas que não devem ser feitas. Põe espaçamentos inadequados de acordo com a sua realidade. Porque, de acordo com a sua realidade, você pode ampliar mais o espaçamento, você pode reduzir mais o espaçamento. E aí, com isso, você precisa saber quais as técnicas e estratégias para poder gerar abundância. Para você entender o que é melhor na sua realidade. Porque a realidade do vizinho é a realidade do vizinho. A minha realidade é outra realidade. Então, é outra realidade. Então, você precisa entender o método, entender como você vai seguir o passo a passo para poder produzir orgânico 15 vezes na mesma área na sua agrofloresta. Tem milhões de possibilidades. Milhões de possibilidades. Então, muitas pessoas falam assim, Me fala aí uma receita. Qual o melhor consórcio para isso ou para aquilo? Cara, depende. Depende do processo. Depende de tudo. Depende de vários fatores. De quais são as culturas que você vai estar apontando. Qual o material genético. Qual o seu foco de produção. Se a sua área é arenosa, argilosa, pedregosa. Se você vai irrigar ou não. Então, tudo isso vai diferenciar.